Olá galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos trabalhar a matéria de química e é uma matéria muito gostosa, muito deliciosa de se aprender e eu tenho certeza de que você vai encarar essa viagem comigo aí, nesse universo maravilhoso aí, compreendendo a química, não só a química ali para sua classe, para suas aulas, mas também para sua vida. Vamos acompanhar aqui, para não trabalhar com química, por que não a gente começar a aula definindo ali o que é química? Bom, a química é uma ciência, ok? Então vamos lá. Ela é uma ciência e vai estudar basicamente duas coisas. É a ciência que vai estudar a matéria matéria e as suas transformações. Então ela tem como alvo de estudo a matéria e as transformações que vão acontecer na matéria. Mas o que seria matéria? Qual que é a definição que a gente pode dar aí para a matéria? A definição clássica mais simples que nós temos para a matéria seria o seguinte, matéria é tudo aquilo que tem o quê? tudo aquilo que tem massa e vai ocupar lugar no espaço. Bom, massa é aquela que pode ser medida, você vai pegar uma balança ali, vai medir a massa e essa questão de ocupar lugar no espaço seria o volume, ok? Então se você conseguir enquadrar algo nesses dois quesitos aqui, ter massa e ocupar lugar no espaço, você vai ter matéria. Obviamente, se você tem massa, estará ocupando lugar no espaço. Alguns exemplos disso, tenho aqui na minha mão o giz, o giz é matéria, por que? Porque ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço. O quadro é matéria, por que? Ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas uma das questões que costuma ser cobrada está em relação ao ar atmosférico. Quando você pega o ar, você fala, mas eu não posso ver o ar, não estou enxergando o ar, será que o ar é matéria? Como que eu posso fazer para saber se o ar é ou não matéria? Simples, você vai utilizar esses critérios. O ar tem massa? O ar ocupa lugar no espaço? Talvez a maneira mais fácil da gente compreender isso é percebendo que ele ocupa lugar no espaço. Basta você pegar um balão, você começa a encher, você está enchendo ele de que? De ar. Então o ar começa a ocupar o espaço no balão, o balão vai aumentando de tamanho. Nosso pulmão também. Quando eu respiro, eu estou enchendo meus pulmões de ar. Mas e a massa? Tem massa. Tanto essa questão de massa que as balanças de precisão, elas vêm geralmente com uma caixinha. A gente abre essa caixinha, coloca aquilo que você quer medir a massa e fecha a caixinha. Por quê? Porque se fosse uma balança de precisão normal, sem essa caixinha, bate o vento ali ou o próprio ar-condicionado de repente ali, que está no laboratório, bate ali esse pouquinho de vento e já faz ter uma alteração na massa. Aí a balança começa a oscilar a massa. E aí você precisa de ter uma precisão muito grande para medir ali. E aí começa a oscilar, oscilar e você não consegue medir. Mas por que isso? Porque o ar tem massa. Ele bate ali e a massa dele é medida. Bom, tendo definido aqui o que é matéria, vamos pensar um pouquinho agora nesse caso aqui. Transformação. A química é ciência que vai trabalhar também com o quê? Com transformação. Então nós vamos ter ali um material e nós vamos estudar o que aquele material se transforma, se ele sofreu uma reação química. Por exemplo, o caso de uma ferrugem, o que o ferro se transformou para parecer aquela camada alaranjada? Então a química tem esses alvos disso tudo. Mas a matéria em si, vem comigo aqui, vem comigo. Olha só, a matéria. A matéria em si, ela tem algumas propriedades. Algumas dessas propriedades servem para que a gente possa identificar alguns tipos de materiais, as outras, as outras não servem. Quais são essas propriedades? Então vamos lá. Propriedades da matéria. Bom, nós vamos ter as propriedades chamadas de gerais. Essas gerais, elas não servem de maneira nenhuma ali para você identificar tipos de materiais diferentes. Por exemplo, posso colocar aqui como uma propriedade geral a massa, o volume, a inércia. Por quê? Porque todo material, todo tipo de matéria que existe, ela vai ter essas propriedades. São gerais, comuns a todo tipo de material. Não existe nenhum tipo de matéria que não tenha massa. Uma vez que nós acabamos de classificar matéria como sendo tudo aquilo que tem massa. O volume, né? Tem que ocupar lugar no espaço. A inércia, aquela propriedade que fala que um corpo tende a permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força atue nele. Tudo quanto é tipo de material vai ter essas propriedades. Então eu não posso falar assim, por exemplo, olha, esse giz aqui não é feito de madeira, mas o quadro é feito de madeira porque o quadro tem massa. Não, o giz também tem massa. Então eu não posso diferenciar os tipos de materiais que eu tenho aqui, tá? Pela massa, ou volume, ou a própria inércia. Porém, existe um conjunto ali de propriedades da matéria que nos ajudam a identificar, que são as propriedades chamadas de específicas. Essas específicas, elas já vão nos ajudar a diferenciar tipos de material. Por exemplo, nós vamos ter aqui as propriedades específicas conhecidas como as propriedades organolépticas. Essas propriedades aqui, elas estão ligadas aos cinco sentidos. Então, elas vão estar associadas ao quê? Ao sabor, à textura, ao som. Então, são propriedades que são sentidas pelos nossos cinco sentidos. Essa serve sim para diferenciar. Por exemplo, existe um conjunto de materiais que possui a cor verde, mas tudo que existe é verde? Não. Então, a gente consegue diferenciar. A cor, também dá para a gente notar pelo seguinte, se você pegar um metal, você bate o olho e fala, poxa, aquilo lá é um metal. Os metais têm um brilho característico. Então, você consegue diferenciar o metal da madeira, por exemplo, ali exatamente pelo aspecto dele que você vai estar enxergando. Então, você consegue diferenciar também o metal da madeira pelo som? É diferente? Então, você pode estar utilizando ali os sentidos para poder descobrir os diferentes tipos de matéria. Então, são propriedades conhecidas como específicas. Mas, essas propriedades organolépticas, elas não servem para tudo, não. Não dá para identificar tudo. Imagina que você está em um laboratório e você encontra lá um frasquinho, né, com um líquido transparente e você fala, mas o que é isso? Em um laboratório, você não vai pegar e poder utilizar essas propriedades aqui, não. Você já pensou você pegar ali e falar, como que eu vou saber o que tem dentro desse frasquinho? Ah, já sei, eu vou provar aqui, vamos ver, né, você não vai provar, né, você não vai colocar teu dedo lá, deixa eu ver aqui qual que é a textura, né, você não vai pegar, bater ele no frasquinho e tentar escutar o som, né, perguntar para ele quem que é você. Você não vai poder utilizar, né. Existem, por exemplo, diversos líquidos transparentes ali que são diferentes. se você pegar um determinado tipo de ácido ali e água, você vai olhar e achar que é a mesma coisa, né. Então, as propriedades organolépticas, elas não vão servir para diferenciar nesse caso. Mas nós temos algumas propriedades chamadas de propriedades físicas que podem ser utilizadas para fazer essa diferenciação em laboratório, tá. Dessas específicas físicas, tá, que eu gostaria de citar para vocês é o ponto ou temperatura de fusão, o ponto ou temperatura de ebulição E a que eu mais gosto A densidade Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, né, o que que são? A temperatura de fusão é a temperatura na qual um sólido vai passar para o estado líquido. E a temperatura de ebulição é a temperatura na qual o líquido passa para o estado gasoso. Nós teremos um pouquinho mais trabalhado isso aqui numa próxima aula, onde a gente vai ver algumas diferenças aqui. Mas o alvo do estudo agora vai ser a densidade, a maravilhosa densidade. Vem comigo aqui, ó. Vamos falar um pouquinho da questão da densidade. A densidade Ela vai ter ali como símbolo D De densidade, ok? E a definição clássica dela vai ser qual? Bom, densidade É a massa Dividido pelo Volume. Então você vai ter aqui A massa do objeto que você quer determinar A densidade Dividido pelo Volume Desse objeto Ok? Essa aqui é uma característica específica Tá? Ah, tudo tem a mesma densidade? Não. Tá? Existem vários tipos de substâncias com as suas densidades diferenciadas E que nos ajudam muito a diferenciar substâncias em laboratório Ou em alguns outros casos aí A massa A massa Ela é dada em gramas Tá? Mas podemos utilizar quilogramas Eu gosto de utilizar quilogramas Para mostrar Como que funciona A densidade E o volume Tá? A gente vai trabalhar aí com ML Tá? Lembrando aqui um detalhezinho Que é muito importante A unidade ML Ela é equivalente A unidade centímetros Cúbicos Tá? Então Atente-se a isso A uma equivalência E tem outro detalhe Tá? A gente vai trabalhar também com a unidade litros Ok? E litros Tá? Também tem uma unidade ali equivalente Que é decímetro cúbico Ok? Então Fique esperto Porque às vezes você vai ser cobrado lá Numa questão Com centímetros cúbicos Você fala assim Nossa, se fosse ML Eu sabia fazer Mas olha Centímetros cúbicos E agora? Gente, essa unidade é equivalente Então apareceu centímetros cúbicos Saiba ali que é ML Apareceu decímetro cúbico Você vai saber Que é litro Tá? Então a gente trabalha com essas unidades Como eu falei Por que que eu gosto De quilogramas? Não é tão usual Mas ela vai nos ajudar A compreender algo muito legal Tá? Olha só Eu vou colocar aqui alguns exemplos Para nós termos uma ideia aí Da densidade de alguns materiais Tá? A densidade Primeira que eu quero colocar aqui É a densidade da água H2O Ok? A densidade da água A 25 graus Celsius E a uma pressão De uma atmosfera Tá? Ela vai ser 1 grama por ML Ou 1 quilograma por litro Tá? Professor 25 graus Celsius 1 atm? Sim Tá? A temperatura e a pressão Ela faz a densidade variar Por isso que a gente tem que fixar Uma Tá? Para determinar o valor Porque se eu mudar aqui a temperatura Mudo a densidade Tá? Se eu pegar E observar isso aqui A densidade é 1 kg por litro Significa o que? Que cada litro de água Vai ter uma massa de 1 kg Então se você pegar ali 1 litro de água Vai corresponder A 1 kg Tá? Se você pegar Por exemplo Um outro componente aqui Que eu gosto muito também Tá? Se você pegar A densidade Do ósmeon Tá? Sobre essas mesmas Condições Tá? Ela vai ser aí Aproximadamente 22,6 Gramas Por ml Ou Vai ser 22,6 Kilogramas Por litro O que isso aqui quer dizer? Ora Se você pegar Pega lá Um frasquinho de 1 litro Lá de refri Se você colocar 22 22 Colocar 1 litro, né? Desse camarada ali Do ósmeon O ósmeon é um metal Ok? Ele é solo Temperatura ambiente Se você colocar 1 litro ali De ósmeon A massa que você vai ter Naquele 1 litro É de 22,6 Kilogramas Nota a diferença Né? 1 litrinho de água 1 kg 1 litrinho de ósmeon 22,6 Kilogramas Tá? O ósmeon Ele é muito 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 Denso E o que que aconteceria Se eu pegasse Uma pedrinha de ósmeon E eu jogasse Dentro de um frasquinho Com água Será que ia afundar? Será que ia flutuar? A densidade Ela nos mostra Isso também Tá? Quando você tem Um componente Que é mais denso Ele tende a fazer o que? Ele tende a afundar Nos componentes Que são menos densos Então você pega água Você joga ali Algum objeto Se ele afundar Ele é mais denso Ou seja A densidade dele É maior que 1 Se ele flutuar Aí ele é menos denso A densidade dele Vai ser menor Do que 1 Ok? Então a densidade Ela serve também Pra gente ter Esse parâmetro Tá? É interessante essa questão Né? Que a gente fala Por quê? Dá pra pensar Em dois exemplos A água Por exemplo A água Ela é algo fantástico Maravilhoso A água Ela é tão interessante Que ela Quando você Passa pro estado sólido Tá? Ao invés de acontecer Aquilo que a gente esperava Que seria o que? Você tá passando Pro estado sólido Haveria uma aproximação Ali Das moléculas Diminuindo o volume A tendência É que a densidade Ficaria maior Então o gelo Deveria afundar Mas não acontece Tá? Com a água é diferente A água é interessante Porque quando Ela passa pro estado sólido Né? As partículas ali Elas tendem A se separar um pouquinho Aumentando o volume E dessa forma Fazendo com que a densidade diminua Por isso que o gelo Fluctua Sobre a água líquida A mesma coisa acontece Com o ar Quando você aquece o ar As partículas do ar Tendem a se expandir Aumentando o volume Dessa forma A densidade diminui E aí o ar quente Ele se torna menos denso Isso permite Que um balão de ar quente Possa voar Tá? Por isso que eles têm Aqueles Bruto aquecedores lá Que aquecem o ar O ar fica mais quente O balão Então voa A gente pode Até observar isso Tá? Tendo isso aqui em mente A própria fórmula Grave isso Tá? Isso pode salvar A sua vida No momento que você estiver Fazendo a prova ali Como eu estava falando Olha Você vai olhar aqui A densidade E o volume Tá? Elas são grandezas Inversamente proporcionais Então o que acontece Se você Aumentar o volume Permanecendo A massa Constante Ou seja Você não mudando A massa Tá? Se houver ali Um aumento no volume O que vai acontecer Com a densidade? Ela vai Diminuir Tá? É o que acontece Lá com a água Aumenta o volume Você pode ver isso também É Você pode Encher uma garrafinha Com água até a boca Coloca pra congelar Vai estourar a garrafa Por quê? Porque o volume vai aumentar Se o volume aumenta A densidade diminui A água vai Sólida ali E vai flutuar Sobre a água líquida Acontece o contrário também Obviamente Se a gente fizer o contrário Se a gente diminuir O volume O que vai acontecer Com a densidade Diminui o volume A densidade Tende a Aumentar Ok? Então isso aqui É de extrema Importância Tem que ter isso aqui Em mente Tem que ter isso aqui Em mente Tá? São inversamente Proporcionais Lembrando aqui Que eu estou mantendo A minha massa Constante Ok? Não está havendo Alteração aqui Na massa Vamos ver isso aqui Um exercício assim Vamos lá Vem comigo aqui Vamos imaginar uma situação Você chegou em um laboratório E encontrou lá Três frasquinhos fechados Você não pode abrir Tá lá fechadinho Lacrado Mas Você não consegue Identificar O que tem Porque o rótulo Está corrompido Alguma coisa Tem alguma coisa Que impede você De enxergar ali O que são Aqueles três líquidos Porém Alguém chega E fala assim Olha Eu não sei Qual que é qual Mas eu tenho Aí nesses três frasquinhos Três componentes diferentes Aí ele passa pra gente Que ele vai ter o que? Ele vai ter Cloroformo Álcool E água Ok? Você não pode abrir Os três líquidos São incolores Você não vai olhar E falar Poxa Isso aqui é tal Isso aqui Não Como que você vai saber Agora Você tem que etiquetar lá Quem que é quem Como que você vai saber Mas um detalhe Os três frasquinhos Contém a mesma massa Do camarada Que está lá dentro Então você pegou Foi lá Mediu a massa Verificou que os três Tem a mesma massa Ou seja A massa Ela é A mesma Ela não é o fator Que está variando Ok? Se a massa É a mesma E são líquidos diferentes Obviamente Terão densidades diferentes E as densidades A gente pode consultar Uma vez que eu sei Quem são os camaradas A gente pode consultar Então eu teria ali A densidade do álcool O etanol Tá? Que seria 0,8 gramas por ml Eu sei também Qual que é A densidade Da água A densidade Da água Ela vai ser 1 grama por ml E eu sei também A densidade Do cloroforme A densidade do cloroforme Que é 1,4 gramas por ml E aí eu tenho lá Meus três frasquinhos Tá lá né Os frasquinhos Fechadinhos Ok? Em um deles Eu tenho Um volume um pouquinho Maior aqui Quase chegando Na boquinha do frasco Tá? No outro frasquinho Eu tenho o volume Um pouquinho menor E no outro frasco Eu vou ter o volume Um pouco menor ainda Tá? Mas Ambos Lembrando Tem a mesma massa Foi medido antes E verificaram que tem a mesma massa Tá? Como que eu vou agora Identificar apenas com esses dados Quem é que está em cada um desses frascos? Muito simples A gente lembrar do que eu tinha colocado ali atrás Densidade Massa Dividida pelo volume Tá? Lembra comigo aqui ó Se eu tenho Menor volume Mantendo a massa Menor volume O que acontece com a densidade? Aumenta Então Aquele camarada Que tem menor volume Ele vai ter A maior densidade Olha só Falei que salva vidas Isso aqui ó Tá? Então Vamos agora comparar ó Aquele que tem o menor volume Tem a maior Densidade Bom Esse frasquinho É o que tem o menor volume Então ele é o camarada Que tem a maior densidade Qual dos três tem a maior densidade? Cloroforme Tá? Então nesse frasquinho aqui Vai estar o nosso cloroforme Tá aí Da mesma forma Tá? O segundo aqui Que tem O segundo no caso Com menor volume Ele vai ter A densidade intermediária Dos que a gente está colocando aqui Seria quem? Seria A água Então aqui a gente tem a água E Por fim Tá? O que tem O maior volume Tende a ter A menor densidade Então seria O álcool O etanol Tá? Parece muitas vezes Que a gente olha e fala assim Poxa, mas foi dado Poucos dados Como que eu vou resolver? Vocês perceberam que Eu usei a fórmula aqui Apenas como um aparato Pra mim? Não precisei de jogar dados Inventar dados Aqui não Apenas com as densidades Eu consegui descobrir E isso é A nossa química Do dia a dia Em um laboratório A gente faz Muito uso disso aqui Você não precisa de abrir De romper o lacre Basta observar Essas propriedades Tá? Então esse é o nosso Pontapé inicial Não é? O que eu quis demonstrar Com essa aula É um pouquinho aí Do que é a química Como que ela é utilizada Se tratando ali De matéria É algo maravilhoso Realmente E a gente tem que ter A química Não só pra resolver Uma prova Não só pra vestibular Não só ali Pra um curso Que a gente tá fazendo A química Ela faz parte Da nossa vida Comece a aplicar A química No seu dia a dia E você vai ver Que você vai se apaixonar Por essa matéria Obrigado Valeu a todos Até a próxima aula Tchau 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 Tchau